Música A Prefeitura do Rio Grande segue trabalhando em ações de manutenção nas ruas da cidade. Nesta semana, equipes da Secretaria de Infraestrutura trabalham fazendo o valeteamento e o motonivelamento. As ações buscam a melhoria de vias públicas do município e estão sendo executadas em bairros como BGV, Coab 1, Vila Mangueira, São João e Vila Maria, devendo se estender a outras localidades. Música Música